Subiu para 816 o número de infectados pela Covid-19 no Paraná. Além dos 13 novos casos registrados hoje, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais duas mortes. Um deles é um idoso de 82 anos de Curitiba que tinha problemas cardíacos, neurológicos e renais. A outra vítima é um homem de 51 anos, diabético, que era pastor e é a primeira vítima em Vaiporã, na região norte. Vamos ao boletim. O Paraná tem 816 casos confirmados e 377 que ainda estão em análise. São 84 cidades afetadas pelo coronavírus. As 10 com mais casos confirmados são Curitiba com 306, Londrina com 74, Cascavel 60, Foz do Iguaçu 35, Maringá 31, Campo Mourão com 21 casos. São José dos Pinhais tem 16, Cianorte tem 14, Pinhais com 13 e Campo Largo com 12 casos. 12 pacientes não moram no Paraná. São 41 mortes até agora. Dos 816 casos confirmados, 127 pacientes estão internados. Dentre eles, 75 unidades de terapia intensiva. Tchau. Obrigado.